Oi, pessoal! Seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso... Canal! Maju, conta com que amiguinho que você tá hoje. Arthur. Oi, gente. Eu vou apresentar pra vocês. Qual o seu nome? Arthur. O que você é da Maju? Amigo. Primo, né? E a gente tá indo aonde hoje? Conta aqui pro pessoal. Pra festa da raposa, vovó raposa. A gente vai almoçar, gente. A gente tá aqui em Maringá. E a gente vai almoçar junto com a Maju e com o Arthur, né? Então vamos lá. Pra quem ainda não viu o papai, é aqui onde ele já tá, gente. Nosso motorista particular. Fala oi pro pessoal, papai. E aí, pessoal. Vamos conhecer um pouco em Maringá? Conhecer, Maringá? Aham. Gente, chegamos. Agora a gente vai no restaurante. Fala oi, vovó Neys. Oi. Oi. Então vamos, então. Vovó Neys vai almoçar pra gente. Vamos lá. O Kante. A Maju é muito preocupada, gente. Com razão, né? O carro aí, hein? Vamos ver onde que é. É aqui, gente, ó. Fechado? Não. Não. Chegamos, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olha a Majuzinha. Não. Conta aqui pro pessoal o que você tá achando. Eu acho que isso é de verdade. Ah, você acha que isso é de verdade? Tudo. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, o cardápio, ó. Ah, a gente vai pedir, né? Vou mostrar pra vocês, gente, o cardápio aqui. O que é isso? Temos aqui dos dois lados. E a Majuzinha já tá aqui, ó. Esse é o cardápio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Temos umas opções aqui de doces, ó. Mousses, pudim. Eu acho que esse aqui é banote, se eu não me engano. Temos bebidas. Várias mesinhas, gente, ó. Dá pra vocês virem com a família. Ou somente o casal, né? Vou mostrar pra vocês aqui dentro agora, olha. Vou mostrar a entrada aqui pra vocês, ó. Temos a parte aqui mais pra dentro. Uma mesa pra família. E aqui uma... Uma mesinha com algumas coisas. Gente, o papo aqui não acaba, hein? Conta pra mim o que vocês estão conversando, hein? Hum? O que vocês estão bebendo? Conta pra mim. Tá gostoso? Tá bom? Suco de uva. Suco? Suquita é o nome? É uma delícia isso daí? Guaraná de uva. Guaraná de uva? Refrigerante de uva, né? É. E vocês dois? O que estão achando? Tá muito chique aqui. Aparecendo dois adubes já. Gente, achamos uma loja aqui. Esse é o nome? Tudo lindo, gente. Amei. Aí tem tapete, tem essas coisas. Tem esse negocinho aqui. A gente tá querendo levar um. A gente vai ver. Gente, nosso almoço chegou aqui. Meu papai. Vai trazer os das crianças. E dá vovô mesmo. Majuzinha aproveitou pra lavar o cabelo. O dia de princesa dela. Você quer água fria? Água fria ou quente? Quente sim. Quente. Você fala que é quente. E aí, Maju, tá bom aí? Tá. Tá relaxante? Sim. Ó. Ai, beleza. Quem você prefere que lá? É. É Silvana ou papai? É Silvana. Como que é? Porque é muito bem. Majuzinha chegando ali, gente. Foi comprar um picolé. Mouvei. Foi lá com a tia Silvana, o Arthur. Mouvei. A cara deles. De feliz. Nasci com esse celular. Fala oi pro pessoal. Ih, gente. Olha o que é de vergonha. O que vocês estão... Tá bom isso daí? Deixa eu ver. É de blueberry. De glubewy? Blueberry. Ó. Tá muito gostoso. Aham. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos mandar um beijo pro pessoal? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.